Boa pessoal, para mais questões de raciocínio lógico, também está a questão de concurso público, beleza? A, D, G. A letra que falta, essa bem aqui pessoal, esta bem aqui, vai ser a letra J, K, H, I, O, F. Olha só pessoal, questão de sequência lógica, que nem vai participar de letras, temos que ter em mente a sequência do nosso alfabeto, pessoal, do nosso alfabeto oficial. Que é o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e assim vai indo. Para ver se ainda vai contar a questão. Olha só pessoal, do A para o D, o que aconteceu aqui do A para o D? Do A para o D, ele pulou o quê? Ele pulou o B, U e o C. Ele pulou duas letras, pulou o B e pulou o C. Do D para o G, do D para o G, ele também pulou duas, ele pulou o E e o F. Então, podemos afirmar que o padrão é pular a letra de duas em duas, ok? Se ele parou em G, ele vai pular duas, vai pular uma, duas, ele vai lá para o J. Ele vai pular o H e o I, então aqui vai aplicar o J. Podemos ter a certeza que a letra que ele quer é a letra J, gabarito letra A, ok? Próxima. Lá pessoal, para mais questões, raciocínio lógico, questão da de concurso público deste ano, 2014. Quando digitamos carro, ele retorna rocar. Sendo assim, se digitar corra, ele vai retornar carro, ro, horac, né? Horac, cora, horacou. Aí você sabe, pausa aí o vídeo, então, tenta resolver e deixa aí a sua resposta nos comentários, olha só pessoal. O que está acontecendo aqui? Se é uma questão de lógico, tem um padrão. Diz que ele vai digitar carro e vai retornar rocar. O que aconteceu aqui, ó? Perceba pessoal, que essa última sílaba aqui, ó, ro, o ro, ele veio aqui para frente, ó. Esse ro aqui, ó, que está ali no final, veio para a primeira posição. Então, a última sílaba veio para a primeira. E aqui, ó, permaneceu, né? Essa, lá em primeira, no caso, ficou aqui na segunda, ok? Então, aqui tem que acontecer a mesma coisa para ter uma coerência. Então, essa última sílaba aqui, ó, Rá, vai para frente. E essa primeira aqui, a cor, vai para o último, enfim, né? Para a segunda posição. Pronto. H dessa forma aqui, pessoal. Rá, cor, né? Rá, cor, letra D. Ok? Obrigado. Próxima.